Ela não quer saber de namorar Cuidado meu amigo, essa mina é um perigo Não vacila que ela vai se machucar Mas ela é uma delícia, mas cheia de malícia Você não tá percebendo que ela destrói casamento Vira caso de polícia, ela é veninosa Esse é o meu palpite Posso até estar errado, eu só tô te dando papo Mas é você quem decide Ela não quer saber de namorar Ela não quer, ela só quer saber de beijar Ela não quer saber de namorar Ela não quer, ela só quer saber de beijar Ela não quer, ela só quer saber de beijar Ela não quer, ela só quer saber de beijar Tô ligado, essa mina é tentação Mas é danada e ela pega bem com o negão Se liga nessa meu parceiro Essa mina me dá medo só de olhar a perna Eu tô ligado, ela é mesmo um avião Todo mundo sabe que essa gata não dá mole não Toma cuidado meu amigo, essa mina é um perigo Não vacila que ela vai se machucar Mas ela é uma delícia, mas cheia de malícia Você não tá percebendo que ela destrói casamento Vira caso de polícia Ela não quer, ela só quer, ela só quer saber de beijar Ela não quer saber de namorar Ela só quer, ela só quer saber de beijar Ela não quer saber de beijar Ela não quer, ela só quer, ela só quer beijar Ela só quer, ela só quer, ela só quer beijar Só quer beijar na boca, eu posti o momento E eu que não sou otário, eu caio pra dentro Ela só quer saber de beijar Ela não quer, ela só quer, ela só quer, ela só quer beijar Ela só quer, ela só quer saber de beijar Eu quero essa mulher pra mim Eu quero essa mulher pra mim Pra mim Use a Bosa